Se tem uma coisa que é capaz de refrescar em dias quentes é o sorvete, independente se é picolé ou se é sorvete no pote, quem aí não é fã de um gostoso sorvete, né? Mas afinal de contas, você sabe como é fabricado o sorvete? Não? Nem eu. Que tal descobrir junto comigo hoje? Vamos? Eu já estou toda pronta, afinal de contas, precisamos aqui desses aparatos para poder entrar na fábrica e quem vai me acompanhar é a Lohane, que é engenheira de alimentos aqui da fábrica, né Lohane, tudo bem? Tudo jóia, e você? Seguinte, quero conhecer tudo. Vamos lá. E o melhor, eu quero experimentar sorvete. Claro, no final você não tem um sorvetinho. Ai, que beleza, então bora. Lohane, aqui é onde começa tudo, onde tem o recebimento das matérias-primas, certo? Sim, aqui é a entrada principal, única e principal entrada da fábrica, né? Então todas as matérias-primas, todos os nossos insumos, frutas, eles entram por aqui, por essa portinha que a gente passou ali. Essa portinha, que é essas portinhas aqui, a Lohane disse que eu não posso entrar. Ela disse que eu não posso ver aqui. Por que, Lohane? Olha, muitas matérias-primas nossas, como o nosso produto é bem artesanal, são como um segredo para o dono da fábrica, né? Então ele prefere guardar tudo às sete chaves. Lohane, que área maravilhosa é essa aqui? Essa sala que nós estamos é a sala do corte, né? Onde as frutas chegam, primeiramente elas são higienizadas, sanitizadas, depois elas vêm para a área onde elas são cortadas. Como o nosso doce é feito aqui, 90% dele é feito aqui, então a gente tem todo o cuidado de comprar a fruta, escolher a fruta, o melhor abacaxi sempre, né? Poder descascá-lo e cortá-lo para ter o melhor doce e o melhor produto no final. Hoje nós pegamos o dia do abacaxi, né? O cheiro maravilhoso. É, sempre doce, né? Aí também hoje vão ter abacate, né? Pricolete de abacate, já tem o abacate ali, separado para poder cortar, além do abacaxi. Fez aqui, picou a fruta, está tudo bonitinho, vamos para onde? Nós vamos para a sala do doce ou para a sala onde tempera, bate a calda. Vamos para a sala do doce, que eu fiquei curiosa. Assim que termina o corte, né, são separadas em porções. Algumas porções são utilizadas em natura, né, em alguns produtos, como açaí da linha zero, né, vai pedacinho de abacaxi, mas também nós fazemos o doce em si, para colocar no ninho com o abacaxi, o abacaxi ao leite, o nosso doce é feito artesanalmente aqui. Eu vou contar aqui, ó, está dando água na boca, eu estou louca para chegar no final desse processo já, Lohane. Vamos para a próxima etapa? Vamos sim. Bora lá. Então aqui tem um segredo que só os proprietários sabem. Isso mesmo. Porque aquela quantidade, aquele gostinho que a gente sente ali da fruta mesmo, aquele sabor real do chocolate, do ninho, é feito aqui dentro. A medida certa sai daqui. Ela sai daqui e foi passada de geração em geração, então somente o senhor Adilson e os filhos conhecem isso aí. Tá bom, a gente entende que esse segredo a gente não vai mostrar, mas a gente quer mostrar a próxima etapa da produção, para a gente poder entender tudo. Vamos lá? Vamos sim. Então bora lá. Lohane, então depois de todo esse processo que nós conhecemos, picar a fruta, fazer o doce, a mistura da calda, é aqui que realmente sai o sorvete, sai o picolé, aqui na área de produção. Aqui é onde realmente o produto acontece, onde saem os produtos finais, aqui onde nós temos a produção do nosso sorvete, picolé e do nosso açaí. Sidney, vem comigo porque ó, agora nós vamos saber tudo da produção do sorvete. Lohane, aqui a mescla é manual e já nessa máquina aqui, ela não é manual, né? Já toda industrializada. Isso, a mescla é diferente, né? Ela é toda automatizada na hora de mesclar com o sorvete pronto, né? E aí quando a gente vai comprar, já sai assim tudo bonitinho. Isso, esse sai todo bonitinho, tem a forma já arrumadinha de colocar no pote de sorvete. Eita, e a gente vai encher na boca d'água porque esse aqui é o Ninho Trufado, é um dos meus preferidos e aí é bom já que eu já tô descobrindo como que é feito o sorvete que eu amo de paixão. E agorinha você vai provar ele saindo da máquina. Ai, meu Deus do céu. Lohane, você que trabalha com sorvete, toma sorvete todo dia? Então, o sorvete é uma paixão minha desde o estágio, né? Eu gosto de tomar sorvete e gosto de trabalhar com sorvete. Antigamente era todo dia, hoje a gente vai dando uma maneirada por causa da dieta. Você toma sorvete todo dia, moça? Todo dia. Ai, olha gente, que inveja de vocês. Lohane, aqui foi pro potinho, já embala e aí vai pra entrega pros clientes. Saindo do envase, né, e da tampa, os potes já vão direto pra câmara fria, pra congelamento, a câmara de congelamento do sorvete e depois eles vão pra câmara fria da expedição. E aí vai pro transporte e segue. Nós vamos finalizar a parte do sorvete pra mostrar a parte do picolé. E eu vou, né, ganhar o meu sorvetinho agora. Pode encher, moço. Vou tirar minha máscara rapidinho, que não dá pra experimentar o sorvete de máscara. E você vai ver que é surreal o sabor do sorvete direto da máquina. É muito bom, né? É muito bom. Gente, ele congelado, ele pronto, quando a gente compra, é muito gostoso. Mas ele, quando ele sai da máquina, bem cremoso, geladinho e cremoso. Ele não passou pelo processo de congelamento ainda, né? Então acaba que a textura do sorvete, a cremosidade, a quantidade de ar estão bem adequados. Então fica aquela textura bem suave, bem macia e deliciosa, né? Lohane, agora a gente vai matar a curiosidade sobre o picolé, que também é uma paixão que a gente ama, principalmente em dias quentes. Como que é feito o picolé? O nosso processo, ele é completamente artesanal. No caso aqui, o sabor é o açaí com castanha, que é um preferido dos goianos aqui. Ele enche a forma, coloca a castanha manualmente, coloca a castanha do Pará, né? E enche a forma, forma por forma manualmente, pra depois ir pra área de congelamento. O palitamento, né, ele também é manual, colocado forminha por forminha pelos colaboradores. Aí é isso, após colocar os palitos, aí que o picolé é congelado. Ele fica quanto tempo aqui nessa forma aqui, nessa máquina? Uns 10 a 15 minutos, aí já pode ser tirado pra desenformar. Ah, então é super rápido, então? É, bem rápido. O picolé tá congelado, manualmente é retirado e colocado aqui agora. Isso, ele é desenformado manualmente, colocado nas formas e aí ele passa pra ser embalado já. E aí coloca nessa forminha aqui, ó, Cígeri, segue aqui o caminho. Vai colocando o picolé e aqui ele já sai embaladinho, prontinho. É, essa é a marca que é chamada embaladeira, que já vem a bobina, embala o picolé e ele já vai pras caixas, pra ir direto pra câmara fria congelar. Lohane, quantos picolés são feitos aqui por semana? Você faz a conta por semana? Hoje, aproximadamente uns 60 mil picolés por semana. Olha, é muita coisa e é muito interessante. E aí cada sabor é feito com esse processo. Muda a embalagem, muda tudo. Tem que lavar as peças, as máquinas? Tem alguma lavagem especial, Lohane? Então, nós cuidamos muito do controle de qualidade da empresa em relação à higienização do maquinário, das formas e tudo mais. Dependendo do sabor, não há necessidade, mas dependendo também da troca de sabor, tem que higienizar completamente a máquina, sanitizar, pra após poder fazer a produção. Porque tem aquela questão também do sorvete zero, né, Lohane? O sorvete zero, ele não pode, de maneira alguma, ter nenhum... Assim como o sorvete zero, a linha de frutas, pra não ter contaminação cruzada com a lactose, ou no caso com o leite do zero, a sacarose, nós fazemos uma pré-higienização bem rigorosa pra poder produzir antes esses tipos de produtos. Isso aqui já são separados por sabor e aqui nós já fazemos a separação de cada pedido, pra cada estado ou pra cada lugar aqui em Goiânia também. Lohane, ó, quero te agradecer. Eu tô com dois na mão, porque um é do Sidney, tá? Eu tô segurando do nosso negrafista, né, Sidney? Mas eu quero te agradecer por nos receber aqui na fábrica. E olha isso aqui, gente, acabou de sair o picolé lá que vocês viram lá fabricando. Lohane, eu quero te agradecer por nos receber aqui e matar a nossa curiosidade. Eu que te agradeço. E deixar a gente experimentar e conhecer como é feito o processo de fazer um picolé e um sorvete. Então, de parabéns. Espero que você também tenha gostado e matado a sua curiosidade também. Deixa eu experimentar se esse aqui ficou bom. É bom, e um pedacinho da castanha aí, ó. A castanha aqui, ó. Muito bom, tá aprovado. Adorei matar essa curiosidade minha. Agora vocês me dão licença que eu vou chupar meu picolé, né? Hum, que delícia. Me dê, babá.